Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento. O Lúcio Escurado, da Dataprev. Assessor de Diretoria. E o assessor de Diretoria do SERP, o Corinto Méfio. Bom, nesse evento aqui, eu acho que mais do que comemorar 10 anos da comunidade cacique, é comemorar o esforço, o que foi colocado para todo mundo, por vários órgãos. E aí o trabalho incrível do Ministério do Planejamento, que colocou recurso, esforço, e apostou muito nessa solução, uma solução que surgiu no Dataprev. Então, bom, mais do que eu falar aqui, eu queria passar a palavra para quem realmente fez isso tudo acontecer, fez esse exemplo de compartilhamento de software, coisa que é sempre um desafio para nós. A gente estava conversando hoje de manhã, né, Wagner, que os desafios que a gente tem de como é difícil a gente aprender a compartilhar, aprender a trabalhar de maneira colaborativa, que é o principal ganho do software livre. Então, bom, para começar, eu vou passar a palavra aqui para o Lúcio, então, assessor da diretoria do Dataprev, que é a origem, né, que é a grande origem, que foi quem bolou, quem começou o projeto. Por favor. Boa tarde a todos. A gente mais nada a agradecer a oportunidade, Wagner, David, Corinto, por estar representando aqui o Dataprev, esse evento tão especial. E eu acho que ele é especial não só para quem gosta de software, para quem trata de software livre, software público brasileiro, o que for, porque é um exemplo de como é difícil, mas quais são os louros que se consegue obter por meio de um projeto, seja de software, seja de serviço. Muitos dos softwares que são desenvolvidos, e se colocam uma licença como software livre, seja no GitHub, ou antigamente no Salesforce, para quem é old school, percebia-se que meses depois se acabava. E se acabava porque faltava alguma coisa. E essa alguma coisa que faltava, eu acho que o grupo que muitos estão representando aqui, ou até lideraram aqui, consegue saber por quê. Por que que um software que existe há 14 anos, e em formato de software livre há 10 anos, continua tendo comits sendo realizados na semana passada. Hoje tem. E eu queria só esclarecer um pouco, e perceber e compartilhar com as pessoas aqui presentes, as fases que eu pensando, quando me disseram a oportunidade de estar aqui participando, as fases que eu consegui vislumbrar, que compuseram esse projeto, essa missão. E tudo começou com uma necessidade. Aí eu agradeço quando comentou a respeito do Dataprev, que era uma necessidade como todos têm. Nós temos funcionalidades que a gente precisa automatizar, ninguém mais aguenta fazer manualmente, indo de máquina em máquina, e precisa tomar uma decisão. Se a decisão é comprar um software, se a decisão é usar um software freeware, se a decisão é desenvolver um software. Em 2001 foi tomar a decisão de se desenvolver o software. Então, a necessidade, essa era a primeira fase, e a segunda fase foi desenvolver o software e mantê-lo. Mas uma terceira fase surgiu, que foi a fase de transformar esse software, que atendia uma necessidade interna, em um software livre. Como todos os dias, a cada minuto, no GitHub, estão novas e novas pessoas construindo, iniciando novos projetos. E, naquele momento, onde se começou com tanto esforço, enfim, com a necessidade de se pensar em qual seria o futuro daquele produto, daquele serviço, e a utilidade dele para outros, não se parou ali. Uma nova fase se alcançou, que foi transformar aquele software em um modelo. Foi construído um modelo. Deixou de ser um software, transformou-se em um modelo, a ser seguidos por outros, seja por registrar, na NPI, seja para se transformar em um conceito, um conceito, um modelo, que é o software público brasileiro. Poderia ter se parado ali também, mas não se parou. Se avançou. Se avançou porque muito se discutiu a respeito de software livre, ser um software que, se não tem participação, se não tem investimento, se não tem contribuições, ele morre. Assim como vários projetos morrem com meses, no GitHub. Então, o que se fez para transformar esse serviço, esse produto, em um projeto de sucesso? Você não tem como, simplesmente, deixar ele em um repositório. Deixar ele como, parte de um cemitério de software, como tem outros projetos que morrem. Você tem que associar ele, separar do conceito somente de software, e associar ele a um conceito de serviço. E aí, com isso, uma das principais vitórias que nós tivemos, foi o quê? Foi a ata de registro de preços, que foi registrada, que, se não me engano, o PGFN, o Ministério do Planejamento, aqui representado pelo Wagner, aderiram, e ajudaram que nós atingíssemos uma nova etapa, nesse modelo, nessa missão, que passou a ser, não só o software, mas serviço de desenvolvimento de software livre, percebam, serviço de desenvolvimento de software livre, não é para todo mundo que faz muito sentido isso, porque se entende que é de graça. Não. Software livre sendo desenvolvido e sendo pago para o ponto de função. Serviço, um pedaço, então você tinha um pedaço do serviço que era o software, passou a ter um pedaço do serviço que era desenvolvimento do software, mais um pedaço do serviço que era suporte. Ah, não estou conseguindo instalar a minha arquitetura aqui, vou precisar adicionar X usuários a mais, eu não sei o que fazer. Suporte. Então, como um Lego, foi se preparando e juntando peças para conseguir-se, hoje, permitir com que nós vislumbremos uma próxima fase, que é uma fase de dispensar o cacique, esse modelo, como um serviço, um software as a services. Então, como um software, como um serviço. Ou seja, permitir com que a gente não mais tenha que depender de equipes internas para poder desenvolver aquele software ou contratar. Já existe a opção de contratar. Ou ter equipes internas para ser o último nível de suporte ou contratar. Também já tem a opção de contratar. E o software está lá. Então, o que falta é, se eu quero simplesmente utilizar esse serviço, como é que eu faço? Eu acho que hoje a gente tem todas as peças para poder montar esse Lego que, anos atrás, ainda era uma peça só, que era o software. Mas, espera, então, quer dizer que, Lúcio, a gente está caminhando para o final do software livre? Não. Muito pelo contrário. Grandes empresas, como HP, IBM e a própria Microsoft, elas tomaram uma decisão de priorizar cada vez menos a venda de caixa e oferecer cada vez mais os serviços. E eles perceberam, e reforço, porque muitos tempos atrás a Microsoft era vista e considerada por muitos como um grande inimigo. A própria Microsoft percebeu que para compor esse Lego chamado serviço, o software ser disponibilizado, desenvolvido, construído como software livre, software de código aberto, é crucial. Então, essa fase, essa quinta fase, esse modelo só tende a evoluir e atingimos uma nova fase do software. Não mais um software que você publica e você depende de pessoas que poderem te ajudar a manter, que podem querer ajudar ou não, enquanto isso, você tem que deixar de fazer o que você mais ama porque você tem que pagar as contas. então hoje se percebe que você pode fazer o que você ama como a Lightbase está fazendo hoje, ganhando para fazer o que você mais ama, trabalhando com software livre e recebendo por isso. Para que a gente pudesse atingir e superar cada uma dessas fases, algumas pessoas tiveram que ter a visão. E eu estou aqui sentado à esquerda da pessoa que para boa parte dessas fases foi quem teve a visão, que é o Corinto e uma das pessoas que sempre que eu chego perto, além de ter uma energia tão boa, é uma pessoa que me fez acreditar que o software livre deixou de ser o que para alguns momentos porque teve os picos, né? Vamos para o Fizzly, é isso, festa, software livre, mas quando você voltava para casa você falava, mas quem vai alterar o código? Quem vai prestar o suporte? E hoje a gente tem a resposta para isso. E a resposta para boa parte das dúvidas que a gente tem hoje se deu pela evolução, pela passagem dessas fases, e o Corinto de novo sou fã, ele não somente teve a visão como ele teve para isso já teria todos os méritos que ele já tem e eu sou um dos que ofereço a ele sempre elogios e agradecimentos como cidadão, mas além de visão ele correu atrás que é a parte mais difícil que é ter a visão que é juntar aliados que é juntar pessoas que tem necessidades e interesses PGFN Ministério do Planejamento Serpro Data Prev e conseguir apontar um caminho. Isso tem um nome, isso se chama liderança e para mim isso é um exemplo, é uma definição de liderança para mim. E para encerrar, eu só queria dizer que se nós hoje estamos aqui para celebrar esse índio chamado cacique, a gente tem muito o que agradecer e agradecer de verdade, não é só balançar a cabeça, é na saída cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa mesa é cumprimentar, dar um abraço forte, agradecer com vontade e agradecer ao Pajé Corinto, à tribo Serpro, à tribo Sisli, à tribo PGFN, à tribo Dataprev, à tribo Ministério do Planejamento e a todas as tribos que permanecem e talvez em algum momento deixaram de contribuir tão fortemente. Essa é a beleza da vida, no final das contas a vida é o interesse e a jornada que a gente segue. Então agradecer às demais tribos que ajudaram, estão ajudando e que em algum momento que a gente nem sabe ainda mas que no futuro vão ajudar também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lúcio. Passa a palavra para o Corinto Mestre, assessor de diretoria do Serpro. Pois é, Dave. Vê como é que a vida nos causa algumas peças, né? Veio o Lúcio aqui para representar a Dataprev. Eu me lembro a primeira vez que o Lúcio participou de um evento porque ele foi da minha equipe, trabalhamos juntos e ele estava tenso para falar em público. E eu falei assim, Lúcio, seja você mesmo e é muito bom ver depois de algum tempo que cada vez mais ele está sendo ele mesmo. Então, isso acaba nos deixando muito felizes assim de que as sementes quando são plantadas os frutos tendem a ser melhor do que o fruto original. Então, parabéns. Você já me emocionou. Eu não quero te emocionar demais porque eu estou mais velho que você eu consigo segurar as lágrimas e não quero que você manche a sua linda gravata aqui. Então, parabéns. Orgulho assim de ter participado da sua vida e ver o resultado aqui. Parabéns. Eu queria em nome do presidente do CERPRO, do Mazzoni, fazer um duplo agradecimento, né? Primeiro, por ter nessa mesa aqui presidida pelo Dave uma continuidade do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre que eu tenho o prazer de participar desde que ele começou. Então, é muito bom olhar para mais de dez anos atrás e perceber que a gente de alguma forma consegue juntar as pessoas e continuar passando uma mensagem de que é possível fazer as coisas de forma diferente. Então, já me sinto contente e vendo o Dave que também é um militante de longa data aqui. Então, agradeço ao Mazzoni por continuar conduzindo o comitê e ter a Secretaria Executiva no nome do Dave que a gente pode organizar esse tipo de atividade. Quando nós pensamos em organizar os dez anos o CERPRO tem uma concorrência razoável de espaços e esse aqui é muito concorrido. Nós estamos no auditório da sede com transmissão pela internet a gente consegue conversar com as regiões todas as regiões do Brasil do CERPRO e aí, de repente quando eu olhei o mapa estava escrito lá Comitê Técnico. Eu me senti em casa conversei com o Marcos conversei com o Dave falei, já tem um lugar para nós fazermos a atividade do cacique. Então é muito bom que esse primeiro item ele esteja sobrevivendo até hoje e vai continuar sobrevivendo no que depender da gente. O segundo agradecimento ao Mazzoni foi que quando eu percebi que o cacique estava completando dez anos porque às vezes o tempo passa e a gente não se dá conta. Eu estava passando um filme na cabeça que começa com o Lúcio e termina com o Adriano então eu não posso dizer qual tipo de filme porque algum dos dois pode ficar preocupado ou ofendido então pode ser um romance pode ser uma comédia jamais um filme de terror mas pelo menos é um filme que tem início meio e fim e acho que esse fim que eu conversei com o Mazzoni falei, Mazzoni nós estamos fazendo dez anos da comunidade a gente não pode deixar isso passar em branco. eu trouxe uma foto eu pedi para colocar aí olha aquela foto que bacana eu vou deixar essa foto aqui de fundo durante a fala o Adriano está ali já se achou Adriano? tinha cabelo o Anderson Petter ele está lá atrás da data breve lá no fundão tímido como sempre e o Clayson Bonato que é eu fiquei preocupado porque o Eduardo e o Lúcio disseram que o Adriano é o pai do cacique que está aqui conosco e eu pensei gente, mas quem desenvolveu antes foi o Clayson e o Anderson será que eles são as mães? então se eles estiverem acompanhando com todo carinho mas as mães do cacique que são o Clayson e o Anderson eles certamente devem estar muito felizes para ver que aquele trabalho que começou no ano de 2001 hoje a gente tem oportunidade de estar aqui comemorando 10 anos de licenciamento livre e o Mazone foi muito sensível quando eu falei Mazone com o tempo e a gente tem um pouco isso na nossa vida normalmente as festas da adolescência elas são fantásticas depois com o tempo a gente vai esmorecendo um pouco eu sou daquele que mesmo com 40 anos 45 sempre tento fazer uma festa ao máximo para celebrar a vida e o cacique já teve tantas conquistas foram tantos resultados sair de uma empresa pública ser licenciado como software livre isso gerar oportunidade para o Brasil gerar para o mundo começar a ter prestadores de serviço fora do Brasil dentro do Brasil todo esse ciclo que o Lúcio de alguma forma e aí você chega a 10 anos e vê não, as coisas estão acontecendo mas a gente precisa dizer que as coisas estão acontecendo eu tive num seminário ontem representando também nosso presidente de tecnologia da informação na educação com a comunidade e educar e foi incrível o que estava acontecendo uma comunidade mais recente com resultados mais recentes eu me lembrei do cacique foi muito bom estar ontem em Florianópolis não só pela cidade e pela acolhida mas para você poder fazer esse quebra-cabeça nossa o que aconteceu aqui com educar aconteceu com cacique há 5 anos atrás e está aqui na foto essa foto é de 2009 é uma foto dos maiores eventos que foram realizados de comunidade de software livre de governo não há registro de uma quantidade de pessoas como essa são todas envolvidas diretamente de alguma forma capitaneadas pelo governo são mais de 80 pessoas nessa foto tem gente até escondida se vocês olharem bem parece até onde está o Wally mas é muito bom a gente olhar para essa foto só para passar uma primeira mensagem e que eu gosto muito dessa mensagem ela está registrada no Guia Livre nas mais de 90 reuniões que nós fizemos no grupo de imigração para a software livre onde nós dizíamos sim é possível tenham certeza de que é possível e registrar esses 10 anos e que o Mazone foi sensível a essa questão e vocês vejam como é a ótica e a filosofia da colaboração e do compartilhamento o Serpro não é desenvolvedor original o Serpro tem como cliente a procuradoria da fazenda mas nós estamos aqui irmanados são várias tribos como o Lúcio disse então cada um ganha de alguma forma cada um ganha como pode cada um ganha como quer ou cada um até às vezes ganha com ausência porque isso também pode significar que ela está abrindo outros caminhos essa nova filosofia é uma filosofia diferente eu não estou preocupado com o cacique daqui a 10 anos eu quero que o cacique tenha mais 10 anos mas para mim é muito melhor com que os conceitos que nós trabalhamos que a percepção que a gente tem de novo modelo de desenvolvimento de novo modelo de negócio de nova forma de lidar com a tecnologia em especial de oferecer isso para a sociedade prevaleça se eu tiver que abrir mão de alguns projetos que nós semeamos durante tanto tempo para dizer não, mas hoje a sociedade pensa diferente se a sociedade daqui a 10 anos pensar diferente eu tenho certeza que o cacique cumpriu sua função porque não vale pelo cacique em si o cacique já tem tanta história gente é o primeiro software livre o primeiro que foi para o portal do software público o primeiro que conseguiu fazer um o que a gente chama de acochambre de bacalhau de gatilho na área de tecnologia que era assim nós temos que fazer uma comunidade o Lúcio se divertia muito com isso na época o Leonardo Melo também e vários outros profissionais que dizia gente agora nós somos uma comunidade gente pensa o governo há 12 anos atrás tem gente aqui que tem idade para pensar isso o que que era você virar para o governo e dizer nós somos uma comunidade vocês tem noção do que que era isso era você olhar para frente e ver que você não tinha nada à sua frente então o governo deu uma lição de como é possível fazer as coisas de forma compartilhada o Ministério do Desenvolvimento Agrário ofereceu para a gente a lista e o fórum de discussão a Dataprev em ação com o Ministério do Planejamento em especial nesse caso porque as vezes a gente fala Ministério do Planejamento e a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação ela fica ali encoberta então Wagner tenha sempre essa certeza quando a gente fala Ministério do Planejamento a SLTI está ali dentro é a SLTI na verdade então vamos falar da SLTI a SLTI junto com a Dataprev fez uma front page que hoje é front page que é chique mas era uma página estática para dizer olha o CACIC existe o Ministério do Meio Ambiente assegurou para essa comunidade os repositórios isso era um caos a pessoa chegava nessa página única e ela era remetida para vários tipos de tecnologia diferentes se usava o CVS de um lado se usava os grupos do outro lado e isso tudo se juntou e de repente essa comunidade tinha 5 mil pessoas nossa da onde saiu isso tudo era o elemento da demanda que o Lúcio colocou muito bem mas uma vez mapeada a demanda uma vez tendo comunidade outros órgãos do governo resolveram copiar então o MDA fez a mesma coisa o MMA fez a mesma coisa e a gente começou a perceber tem muita gente interessada em formar comunidades em desenvolver colaborativamente querem exufruir desse cenário como nós vamos fazer e aí de uma forma quase que natural surge o software público brasileiro o software público brasileiro é uma junção de elementos nós não vamos falar dele aqui hoje nós vamos falar do cacique mas o cacique é o elemento que faz todas essas pontes faz a ponte do licenciamento faz a ponte da parte jurídica faz a ponte da parte administrativa faz a ponte de atuação em comunidade faz a ponte dos funcionários públicos aprenderem a trabalhar de forma compartilhada isso tudo nós devemos ao cacique agora mais do que isso olhar para 10 anos e pensar por que é importante fazermos essa comemoração e fazer esse bolo um bolo mais simples parece aquele aniversário do pessoal de casa que não quis sair para a festa diminuiu nossa era tanta gente isso é o fluxo isso é normal existem sistemas hoje que conseguem mobilizar muito mais do que o cacique o cacique tendo 40 mil pessoas interessadas mas sabe por que? os escopos mudam a forma de atuar com as comunidades mudam a forma de prioridade muda e isso é natural o que a gente não pode perder é o conceito é a essência é onde nós queremos chegar e por fim é muito bom partilhar esse bolo porque eu tenho certeza que o compromisso da SLTI o compromisso da Dataprev o compromisso da comunidade em especial do CERPRO que nesse caso aqui representa a comunidade de software livre o software livre no governo federal mas diretamente sempre teve tapas e beijos com o cacique mas nem por isso nós estamos deixando de comemorar porque a vitória do cacique é a vitória da comunidade de software livre no Brasil é a vitória da comunidade de software livre do setor público e são várias outras vitórias que a gente nesse bolo um pouco menor não pode ter dúvida que esse bolo já foi grande e a gente não pode perder a coragem para dizer esse bolo poderá ser grande de novo e não é importante que ele seja com a solução A, B ou C o importante é que ele seja com conceitos que são importantíssimos não para a administração pública não por uma questão ideológica de governo eles são importantíssimos para um país que quer se posicionar de forma diferenciada no futuro porque vai ser muito fácil daqui a 15 anos alguém dizer assim nossa esse caminho que o Brasil construiu pioneiro é todas essas essas tarefas que foram dificílimas de serem construídas e que já deram certo não é eu preciso de um arcabouço eu preciso de uma nota técnica eu preciso não gente isso está pronto é só fazer e é muito ruim e também será muito bom se daqui a 15 anos alguém olhar e falar assim nossa nós precisamos compartilhar software esse destino de daqui a 10 anos daqui a 15 anos somos nós que vamos construir ele poderá ser nós precisamos fazer de novo e alguém olhar e de repente contar a história não já aconteceu há 25 anos atrás esse pode ser um caminho e o outro caminho pode ser nossa como esse bolo aumentou vocês tenham certeza que eu vou estar do lado com apoio não sei daqui a 10 anos porque já foi uma luta para mantermos uma zona aqui continuaremos lutando por isso mas aonde estivermos será para agradecer a Lúcios Rogério Santana Soares a Adriano a Clayson a Anderson a Eduardo Santos a Dave a vocês que estão aqui e tantas outras pessoas como o Ricardo Valente daqui do Serpro que ganhou o prêmio a ação coletiva e tantas outras pessoas que de alguma forma penduraram essa bandeira eu vou estar lutando para esse bolo ser maior e não para a gente olhar para o passado seguindo o rumo de outros países porque a gente tem essa mania do Brasil de querer dizer o que os outros fizeram com sucesso para a gente seguir hoje o sucesso está na nossa mão e eu tenho fé que esse bolo será maior daqui a 10 anos em nome do Serpro muito obrigado Lúcio parabéns David obrigado Wagner é uma gratidão enorme por ter passado pela SLTI ter a SLTI aqui nessa mesa sabendo que um trabalho é uma continuidade para uma ação de governo uma ação de Estado depende daquele órgão que dá assinatura e quem dá assinatura pelo CISP são vocês então muito obrigado por vocês estarem aqui partilhando desse momento sabendo que é uma ação de continuidade que é a coisa mais importante para o Brasil continuar dando certo obrigado gente um abraço vamos passar alô 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 bom vou passar a palavra para o Wagner Araújo então diretor do departamento de governança e sistema de informação vamos lá alô pronto muito obrigado David obrigado Corinto pelas belas palavras belo discurso também muito forte e é inacreditável que o Lúcius tenha sido tímido um dia porque também tem uma bela oratória os parabéns Lúcius bom eu vou tentar manter o nível da mesa e peço desculpas se não conseguir para início de conversa eu gostaria muito de agradecer David você Mazone representante dessa empresa muito importante que é o Serpro por estar dando oportunidade de se comemorar e se registrar a história algo que como Corinto falou muito bem esse país tem competência e precisa registrar o que fez bem feito ao longo do tempo a cadeira que eu ocupo hoje foi brilhantemente ocupada pelo Luiz Felipe recentemente uma pessoa que se tornou de modo muito rápido um bom amigo se estiver nos ouvindo recebo meus cumprimentos e também pelo Corinto o que me dá tranquilidade de ter encontrado uma diretoria com um trabalho muito bem encaminhado vamos dizer assim na parte de software tive a oportunidade do software cacique tive a oportunidade de conhecer o Adriano o Jairo quase que por acaso não telefonemos por engano mas foi muito bacana e o Eduardo que tem trabalhado conosco no desenvolvimento das novas versões do cacique desenvolvimento esse que o Ministério do Planejamento ou a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação já registra investimentos de mais de um milhão de reais mais de um milhão e duzentos mil reais mais precisamente nesse ponto também quero ressaltar a importância do CISL um comitê que até hoje funciona muito bem criado numa época bem diferente da que temos hoje mas que ao longo do tempo muito fortemente pelos resultados que se apresentou está aí perseverando e Dave nesse ponto acho que a sua figura é muito importante bom por que a história é importante pessoal porque ela nos prepara para o futuro nos evita novos erros e nos permite apresentar aprender com os erros que passamos uma das características mais importantes hoje é a capacidade de adaptação o mundo muda muito depressa e nesse ponto o Corinto falou de alguns conflitos tapas e beijos foi a palavra eu queria compartilhar com vocês algo que aprendi a parte de conflito na área de TI era sempre algo que me incomodava notoriamente a briga entre pessoal de desenvolvimento e infraestrutura e aí eu saí da Universidade de Brasília onde fiz meu curso de ciência da computação e falei a resposta não está aqui eu fui buscar isso lá na administração pública na administração e logo em seguida porque tinha escolhido o governo fui estudar na administração pública e um professor muito enfim um mentor até hoje Tomás de Aquino Guimarães ele deu uma boa gargalhada e falou Wagner você quer uma resposta para os conflitos nas ciências sociais você não vai encontrar porque os conflitos aqui são homenageados porque são oportunidades de crescimento então se houve tapas e beijos tenha certeza que isso foi importante para chegarmos aqui onde estamos e já que falei de história que é importante para o futuro o que queremos Doravante não é novidade para nenhum dos que aqui estão tampouco por aquele que nos assistem remotamente que o Brasil nos dias mais recentes tem clamado por resultado alguns podem chamar por outro nome mas em essência o que cada cidadão brasileiro hoje quer é um retorno àquele investimento que ele faz mensalmente ou anualmente no formato de seus impostos nessa linha o que temos tentado encontrar um equilíbrio é naquele papel natural do Estado brasileiro de investimento de fomento à indústria qualquer que seja ela e também esse pragmatismo que a gente tem sido clamado a entregar ao cidadão e nessa linha a provocação que faço a cada um que vai tomar um café conosco lá na diretoria de governança e sistema de formação e desde já quero ressaltar que temos tudo lá menos a exigência de formalidades etc a porta está aberta a todos e o diálogo é um mandamento primário do nosso secretário Cristiano Reckert quero crer que os três que aqui compartilham a mesa comigo já experimentaram isso na prática bom mas o que tenho provocado a cada um que nos faz uma visita é o seguinte não podemos deixar não podemos perder a oportunidade de que uma política de governo voltada ao software livre notoriamente no pós-governo Lula e início do governo os dois mandatos do governo Lula o mandato anterior da presidenta Dilma Rousseff atual mandato não podemos deixar que a política de governo dos últimos 12 13 anos não se transforme numa política de estado isso sim seria um prejuízo enorme seria rasgar o passado e como fazer isso? a minha humilde opinião a gente tem que ganhar um público que nem sempre compartilha o meio que estamos talvez não esteja nessa sala um público que é leigo na questão de tecnologia da informação que é leigo na questão do software que é leigo na questão do software livre software público ou qualquer outro tipo o público que entende de dois indicadores muito claros recursos públicos economizados número de cidadãos beneficiados dois duas métricas importantes que qualquer um que encontremos no nosso dia a dia vá se falar assim peraí quanto se economizou? tanto quantas pessoas? quanto a isso eu não tenho argumentos nessa linha às vezes eu vejo muita cara feia pessoal mas dos dois lados tanto do pessoal do software livre quanto do pessoal do software proprietário que também Corinto sabe disso está lá o tempo todo outro dia chegou a ser engraçado eu estava aguardando uma reunião que iria acontecer com a prefeita de Valparaíso assunto e educar uma parte muito importante e eu estava correndo e a reunião anterior atrasou e assim que eu estava saindo da minha sala chegaram as três pessoas e enfim eu acredito que consigo ser bem educado e falei olha eu lamento mas a nossa reunião estava marcada agora e eu tenho uma reunião com uma prefeita e a pessoa olhou para mim você vai deixar o deputado para atender uma prefeita e aí um colega que estava do lado olhou para mim com uma cara de susto e eu falei olha pode me substituir na reunião afinal o Cristiano está lá muito mais importante que eu e depois ele veio morrendo de rir falando assim nossa que carterada que você tomou eu falei olha foi boa a conversa e essa foi boa a conversa porque primeiro na linha do diálogo a gente tem conversado com todos os pontos e nessa linha do pragmatismo é difícil achar resistência em qualquer dos pontos seja o extremo de um lado seja o extremo do outro que era o caso em que foi provocado nessa reunião então eu tive uma conversa com o Dave hoje de manhã com o assessor dele é o Machado e eu falei me ajuda e é o que eu falo para vocês me ajudem é muito importante que nós tenhamos dados pragmáticos para apresentar e o cacique nesse ponto eu tenho conversado com o Eduardo da Lightbase a gente precisa virar a chave dos números que já são muito bons 40 mil integrantes da comunidade a primeira comunidade do portal do software público mas eu preciso virar a chave para um número que é compreensível para qualquer um volume de recursos economizados e número de pessoas beneficiadas nessa linha é um pedido de ajuda que faço e tendo certeza que nosso objetivo aqui é comum dar vida longa ao software livre e não nem de perto dar a chance de que isso não se transforme numa política de estado numa eventual mudança de governo que é natural que aconteça em algum momento eu muito obrigado a cada um de vocês fica a provocação e fica o convite tá a gente não tem algo mais para oferecer um bom chopp uma boa pizza mas café e água temos e uma boa conversa funcionamos ali no bloco C na Sobreloge na Esplanada dos Ministérios Dave Corinto e o bom orador Lúcios muito obrigado por estar aqui com vocês obrigado Wagner eu acho que dentro desse espírito do software livre uma coisa que a gente sempre os comitês que é muito trabalho voluntário as pessoas se dispondo do seu tempo para participar do comitê a gente que no CEPA ainda tem o Machado dedicado ao comitê a Gabriela mas o resto pessoal é mais trabalho voluntário dos órgãos não chega a ter um trabalho com o tempo então para nós a gente fica muito contente com todo esse esforço que a SLTI está fazendo tanto na revitalização do software público que vai ser um projeto que vai nos dar um outro patamar onde a gente vai poder contribuir colaborar efetivamente onde os desenvolvedores vão ter uma plataforma ferramentas para desenvolvimento isso para nós vai ser um pode ser me permite nesse me desculpe mas nesse ponto pessoal muito bacana um investimento de quase 5 milhões de reais um investimento que tão pouco começou na minha gestão o Luiz Felipe tem muito dele nisso e ele usava uma frase que é de um filme emprestado de um filme que era o seguinte construa e eles virão e o novo portal do software público brasileiro é muito mais do que era o antigo portal então por favor é uma oportunidade por isso que eu pedi para a gente interromper conheçam surgiram o projeto está vamos dizer ali no de 0 a 10 no ponto 7 há espaço para mudanças e queremos ouvir as sugestões desculpe David perfeito esse projeto está muito interessante e acho que tenho certeza que vai ajudar muito todos os projetos que estiverem lá no software público acho que vão ter um ganho muito grande com a nova plataforma a gente vai antes de passar a palavra para a apresentação propriamente do cacique eu queria só fazer dar alguns informes do CISL e aproveitar aqui as nossas próximas agendas a gente tem dentro do site do CISL www.softelivre.gov.br a gente tem sempre as nossas agendas de atividades nós estamos lá previsto para o dia 6 um treinamento de Open LIDAP dia 6 mês que vem dia 8 uma palestra técnica de implantação de software com ágil com Git Puppet uma palestra de agenciamento de infraestrutura com Redmine e Git Puppet para o dia 14 e o treinamento dia 28 um treinamento introdutório de Zabix então essas são as próximas agendas além disso nós temos o comitê tem uma reunião que já foi chamada por e-mail no Fórum Internacional de Software Livre no dia 9 às 14 horas e nós estamos prevendo um planejamento e aí até tem uma agenda com o Wagner aí nos próximos dias que é para a gente conversar um pouquinho sobre isso o planejamento que a gente está propondo a data de 5 e 6 de agosto já estamos com a ESAF reservada provavelmente vai ser lá e eu queria aproveitar e passar alguns dados aqui para vocês a gente fez um levantamento nós já tivemos esse evento agora como todos os eventos do CISL são gravados esses são gravados e disponibilizados tanto para download na página do CISL www.softrelivre.gov.br como a gente resolveu fazer um canal no YouTube porque muita gente pesquisa no YouTube algum assunto então a gente achou que era mais fácil colocar lá e a gente tem hoje apesar de ter 300 e tantos vídeos hoje no Software Livre.gov.br 152 vídeos no canal do YouTube já com 10 mil acessos e é um canal que a gente criou esse ano em março acho que ele começou a funcionar em fevereiro então acho que é um bom número mostrando que é importante a gente estar sempre gravando e compartilhando informação além disso a gente já fez esse ano só em 2015 tirando todo o passado desde que está com a gente desde 2008 está com a gente com o comitê esse ano já fizemos 7 treinamentos 11 palestras técnicas e 4 eventos com esse então estamos aí trabalhando sempre tentando compartilhar informações no comitê para essa palestra agora para continuidade eu queria só lembrar a vocês que a gente tem a gente está transmitido via internet tem quase 100 pessoas conectadas me passaram aqui agora um pouco menos que isso e qualquer dúvida qualquer questão pode enviar por e-mail cisl cisli arroba serpro.gov.br que depois a gente repassa para todos para quem vai responder essas perguntas e também nas nossas redes pode comentar no diáspora ou no twitter as redes que a gente utiliza o diáspora rede livre bom eu vou passar a palavra então eu vou desmanchar a mesa passar o perfil do twitter é cisli.gov.br arroba cisli.gov.br c-i-s-l-gov.br e eu queria agradecer então todos todos aqui na mesa por tudo que realizaram em relação ao software livre mas o mais importante porque seguem realizando pelo trabalho importante que a CLTI está fazendo tentando pensar novas formas tentando pensar maneiras diferentes de avançar no software livre de avançar em projetos como no CACIC a Dataprev nosso parceiro que a gente inclusive estava conversando aqui antes nós vamos no Fórum Internacional do Software Livre fazer uma ação conjunta vamos trabalhar juntos no mesmo estante vamos trabalhar em conjunto nas atividades lá e a gente convidou também a Telebras tentando mostrar essa união entre as empresas que eu acho que é uma coisa muito importante fora a gente está todos nós empresas mas são empresas públicas a serviço do cidadão então nada mais importante que a gente trabalhar junto para a concretização das políticas de governo e ao Corinto que desde o começo quando ele ainda na Dataprev quando ele viu do CACIC uma oportunidade de trabalhar com software livre isso Corinto a gente tu no Rio e a gente primeira vez que tu falou isso acho que era 2003 um planejamento do primeiro planejamento do Comitê Técnica de Implementação de Software Livre que foi em 2003 eu vim como convidado tu veio como convidado já era coordenador ah ok então desde aquela época tem um tempinho já então gente obrigado a todos eu vou pedir para todo mundo acompanhar aqui da plateia e vou passar a palavra então convidar o Eduardo Santos que vai apresentar o projeto aí como está o projeto qual a evolução do CACIC então Eduardo por favor alô boa tarde pessoal antes de começar a falar de começar aqui a mostrar para vocês como o CACIC está hoje que eu acho que quem conheceu antigamente talvez vai ficar um pouco surpreso quem ainda não está acompanhando o nosso trabalho com as mudanças que aconteceram nele foi um grande volume de recursos a gente mudou bastante mas eu queria gastar dois um minuto e meio da minha fala fazendo uma lembrança que eu considero muito importante a primeira eu não posso deixar de falar dos pais mães vamos definir aqui da criança vou citar alguns nomes correndo um sério risco de ser injusto porque o log do SVN ele deu uma assumida por outros motivos mas o nosso grande referencial sempre foram o Célio Celso Celso da Dataprev o Celso da Dataprev e o Anderson Peterley que vai ser alguém que pessoalmente eu vou sempre ter uma gratidão profunda porque dedicou muito parte do seu tempo livre ele não era necessariamente pago para fazer o cacique e ele fez simplesmente no desejo de ajudar as pessoas assim como a pessoa que está aqui na nossa frente que é o Adriano que não tinha nas suas atividades profissionais nada a ver com o cacique e decidiu colaborar simplesmente pelo espírito de colaboração então Adriano queria que você desse um oi aqui para a galera rapidinho umas palavrinhas tem um pessoal na internet que quer te conhecer vem cá fala duas palavras aqui vai falar boa tarde oi pessoal olá pessoal obrigado pela oportunidade e a oportunidade pessoal começou uma longa data nessa longa data de oportunidades que eu venho tendo na minha vida ela começou quando eu trabalhei numa indústria eu trabalhava numa indústria de autopeças lá em Belo Horizonte e assim como surgiu uma necessidade dentro do governo de levantar informações eu tive enquanto trabalhador dentro de um órgão de um setor de TI que a época ainda chamava a CPD e aí eu tive a oportunidade de iniciar o trabalho com o cacique enquanto usuário e via lá naquela época oportunidades de melhoria nesse software porque naquela época eu tinha muita coisa que precisava melhorar e comecei a ajudar desde lá daí evoluiu toda a história que vocês conhecem do cacique não vou aqui ser repetitivo para poder evoluir com isso e eu conseguir chegar onde estou ou onde o cacique chegou com algumas ajudas ajudas de pessoas que já foram citadas aqui Lúcius é uma das pessoas muito importantes nesse processo de integração ao solter livre e principalmente ao cacique o Corinto uma excelente pessoa que ajudou bastante com o meu trabalho e com o trabalho com a comunidade porque eu não tinha a menor noção do que era a comunidade e ele me instruiu nisso e o modelo de negócio que o software público implementou esse aí foi o maior motivador de todos foi o modelo que o software público implementou e isso fez um grande ganho aí no meu trabalho e conforme o Eduardo citou eu realmente trabalhava com outra coisa bem adversa do que era com a CACIT eu era apesar de administrador de sistemas em épocas passadas engenheiro de sistemas eu não trabalhava com desenvolvimento não trabalhava com software eu era gestor mas me embrenhei com o solter livre para poder ajudar de alguma forma meus colegas de trabalho que precisavam ter informações eu enquanto gestor precisava de informações então pude contribuir e com isso pude ajudar mais do que imaginei à época vendo toda essa história atualmente e agradeço muito o Eduardo agradeço ao Jário também que me mostrou algumas oportunidades de negócio enquanto com o CACIC utilizei delas enquanto consultor em alguns momentos da minha vida em que foi necessário e isso transformou um pouco e agora a história continua a história continua tenho acompanhado bastante dessa história espero que continuemos sendo vencedores como temos sido até agora parabéns a todos obrigado uhul faltam uns gritos aqui para comemorar bom vou citar também algumas outras pessoas que foram importantes no desenvolvimento da nova versão do CACIC que não estão mais com a gente eu queria fazer um agradecimento especial ao S que o Anderson teve a oportunidade de conhecer do novo código do CACIC hoje eu diria que ele foi responsável por 80% do desenvolvimento do esqueleto e não está mais com a gente então fica aí o agradecimento ao S ou ao Géderson enfim várias outras pessoas que trabalharam com o CACIC que trabalharam com a gente e não estão mais reforçando o que o Dave falou tem o perfil do twitter arroba cislgovbr onde vocês podem enviar perguntas ou por e-mail cisly arroba cisl cisl arroba csl.gov.br se a gente não vai responder agora porque a apresentação é curta eles vão encaminhar as perguntas se a gente dar um jeito de responder ok então eu vou apresentar para vocês o que é o novo CACIC acho que o velho a gente já falou demais chega de coisa velha vamos falar de coisa nova aqui dentro e vamos ver o que está acontecendo nessa nova versão o que a gente tem de novo para começar da arquitetura vou resgatar aqui quem escreveu isso salvo algum engano foi o Adriano no velho track do software público quando a gente pensava gente o CACIC é muito bom a gente adora é lindo mas não dá mais a gente precisa fazer uma revisão da arquitetura do sistema e isso aqui foi escrito após uma série de cinco um monte de reuniões não foi Adriano uma série de reuniões onde foi feita uma avaliação de tudo o que havia disponível em termos de arquitetura e tecnologia no mercado levando em conta questões que eram importantes para a gente uma delas por exemplo que eu vou citar a ausência de royalties no desenvolvimento do software que é uma coisa fundamental hoje em dia melhores tecnologias melhor desempenho tudo isso e chegou a essa conclusão para a versão 3.0 a gente teria que refazer um agente que fosse multiplataforma na linguagem C e C++ para quem não sabe o CACIC das antigas era feito em Delphi ele tinha que ser muito o idioma e tinha que permitir a adição de plugins a adição de outras coisas no módulo gerente ele teria que ser orientado a objeto integrado a algum framework moderno uso de templates módulos externos etc então quando a gente quando me chamaram para fazer parte do projeto a gente estava fazendo planejamento lá atrás a primeira coisa que a gente pensou é eu acho que não adianta a gente começar a construir uma coisa nova com bases erradas então a gente tem que partir para o que já estava sendo discutido agora que há recursos e há tempo para fazer isso vamos reescrever o software da forma que ele tem que ser feito opa aí beleza e aí para isso a gente decidiu em comum acordo com a SLTI na época acho que o diretor ainda era o Corinto nessa época e quem participou muito disso com a gente foi o CIR que não está mais aqui que foi para outro órgão mas a gente fez várias reuniões para definir a melhor arquitetura para o gerente e aí foi escolhido para o gerente o framework PHP Symphony 2 que hoje em dia é usado por basicamente tudo que é feito em PHP como vocês podem ver aí Drupal todos os grandes módulos o PHP está sendo refeito não sei se vocês acompanham o que está sendo feito na comunidade mas a linguagem em si ela está sendo reconstruída porque ele tinha sérios problemas de performance que estão sendo resolvidos então o Symphony foi praticamente o movimento que encabeça essas mudanças no PHP então a gente está aí basicamente alinhado com tudo que está acontecendo no mercado aqui um pouco da arquitetura não vou entrar muito em detalhes técnicos mas se falar o Symphony é baseado em kernel e plugins então você pode plugar basicamente o que você quiser lá dentro escrever outros módulos estender funcionalidades isso tudo é muito simples enfim novas tecnologias PHP eu vou citar apenas namespaces e cache que é uma questão fundamental hoje em dia quando se fala de PHP já para o agente a gente fez uma análise de uma solução de mercado eu não sei quem teve a oportunidade de programar em C e C++ mas é uma linguagem que exige muito do programador ele exige um conhecimento bastante de hardware e um erro na linguagem C ela tem impacto grande então em termos de segurança pode estragar a máquina do usuário por exemplo sabendo de tudo isso a gente começou a fazer uma série de análises de soluções de mercado que pudessem permitir que o programador trabalhasse em alto nível na linguagem C mas que implementassem todos os requisitos de segurança e aqueles que a gente tinha colocado anteriormente adição de plugins modularidade independência de royalties e aí a gente chegou no framework QT que é basicamente livre o QT não tem nenhuma restrição o QT permite que você redistribua o sorte sobre a licença que for mais mais interessante para você e só para vocês terem uma ideia basicamente outra solução que está sendo adotada por todo mundo todo mundo usa QT hoje em dia desde o celular que você carrega no seu bolso até qualquer distribuição de Windows e Linux vai ter QT lá dentro porque todos os grandes fabricantes que você pensar eles estão usando algum componente da plataforma ou a plataforma inteira então a nova versão da gente ela foi reescrito utilizando esse mesmo framework ele vai para a gente programar em alto nível ele tem uma licença permissiva e livre de royalties também que é uma coisa muito importante nessa arquitetura e aí já falando um pouco de CACIC quando eu conheci o Wagner a gente teve um encontro um pouco rápido e meio difícil porque ele chegou no meio de uma apresentação de entrega de produto que ele não tinha muita ideia do que a gente estava entregando e ele me fez algumas perguntas que me fizeram refletir sobre o uso do CACIC olha ele falou assim a solução de inventário ela tem que responder algumas perguntas então a primeira pergunta que o CACIC tenta responder em condição de inventário é essa quantas situações de trabalho existem no parque computacional que é uma pergunta que basicamente todo gestor quer saber e que também gerou uma das regras de negócio mais polêmicas da história do CACIC que o tal do MAC Address que já deu até briga teve um cara que teve que sair para lembrar disso o cara teve que sair da sala porque não ia dar briga por causa desse negócio do MAC enfim é um dilema até hoje e hoje a gente tem essa tela do CACIC que ele vai basicamente trabalhar com o total de computadores então o computador do CACIC ele é um conjunto de duas informações que é o MAC Address e o sistema operacional se você mudar uma dessas você vai identificar um novo computador a gente tem outros relatórios vocês podem ver que alguns dados estão escondidos porque trata-se do inventário do cliente eu não obtive autorização anterior para publicar os dados mas o objetivo é mais mostrar as funcionalidades mesmo aqui é um total de computadores que é a principal tela quando você acessa o CACIC você vai ter lá quantos computadores tem no seu parque computacional tem uma tela também onde você pode fazer a navegação por subrede que era uma tela já conhecida no CACIC então você vai selecionar os locais e você vai lá navegando como se você estivesse realmente navegando uma estrutura de diretórios dentro das subredes e ele vai te mostrando quantos computadores tem em cada subrede e aí sobre a questão total de computadores é importante ressaltar que acontece muita coisa com computador quem trabalha em órgão público sabe o cara pega o computador bota na gaveta o cara tranca o computador no armário ele formata o computador ele troca o sistema operacional acontecem muitas coisas então é muito difícil você saber quantos computadores você tem exatamente no seu parque porque você precisa saber primeiro o que aconteceu com os computadores que você tinha coletado anteriormente principalmente quando você vai analisando o seu parque ao longo do tempo e foi por isso esse aqui é um relatório que a gente utiliza bastante que a gente desenvolveu esse relatório de faturamento o que esse relatório vai fazer você vai selecionar um período de apuração e ele vai te mostrar quantas máquinas físicas mesmo você conseguiu identificar dentro daquele período no seu parque computacional aí você escolhe o intervalo 90 dias 60 dias por que isso? porque você quer saber quantos computadores efetivamente existem então aqui ele vai agrupar por Mac Eders apesar do Mac Eders não ser o identificador do computador não quero apanhar de novo mas ele continua tendo essa visão porque é importante para o gestor para orientar a sua gestão saber quantas máquinas tem é um exemplo de relatório ele vai te organizar por subredes dizendo quanta estação tem em cada subrede para todos os relatórios do CACIC hoje após uma longa discussão a gente chegou à conclusão que o melhor era gerar um CSV porque eu tinha um amigo que ele até falava assim a gente desenvolve sistemas computacionais complexos mas o que a humanidade precisa é uma planilha com linhas e colunas então a solução para isso é está aqui o seu CSV você importa no suíte de escritório predileta de preferência no LibreOffice que vai funcionar é mais fácil e aí lá você exporta para o formato que lhe for mais conveniente todos os relatórios do CACIC hoje tem essa possibilidade bom aí uma segunda pergunta que a suíte de inventário deve responder quais softwares estão instalados nessas máquinas ou seja o que você tem qual é o retrato do seu parque e aí talvez tenha surgido o maior desafio até hoje desde que a gente começou o desenvolvimento do CACIC vou fazer uma pergunta para vocês o que é o Office 2010 é a pergunta que a gente responde a galera está até rindo ali porque esse é um dilema para a gente eu listei aqui eu fiz uma busca textual por Office 2010 na base de coletas do CACIC e tudo isso aí pode ser considerado o Office 2010 existe o Office 2010 Professional Plus o Office 2010 Professional existe o Office Office 2010 Home e Student todos eles têm nomes diferentes mas aí o gestor que é um cara que não tem tempo para ficar lidando com essas especificidades ele quer saber quantos Office 2010 ele tem então para resolver essa questão a gente desenvolveu essa tela que a gente agrupa os softwares pelo nome você faz uma busca textual nesse botão pesquisar e aqui ele vai te trazer os resultados você vai selecionar esses resultados que você quer considerar nesse relatório e vai salvar esse relatório com isso você vai obter esse outro aqui que é o relatório de softwares adquiridos então quando eu coloquei aqui o relatório de LibreOffice esse número eu posso divulgar eu acho estamos aí estamos aí correndo isso mas acho que posso quando você passa um relatório de LibreOffice você está considerando LibreOffice BR Office Open Office você está considerando uma série de outros offices que foram cadastradas na tela anterior porque o objetivo aqui é facilitar é basicamente permitir que o gestor agrupe e ele visualize os softwares da forma que for mais interessante a ele ele vai cadastrar uma vez e a partir daí o relatório vai ser gerado automaticamente que é isso que a gente está vendo nessa interface aqui isso vale para qualquer software que hoje eu diria que hoje esse é o principal relatório de software do CACIC que a gente também já está com umas novas demandas para melhorar ainda mais esse relatório que deve ser disponibilizado em breve bom obviamente eu quero ver quais são as máquinas que tem aquele software então a extensão da tela anterior é essa aqui ele vai listar todas as máquinas que ele encontrou com aquele software ali é o que a gente chama de relatório de softwares adquiridos então basicamente é agrupamento de software essa que é a funcionalidade interessante e aí esse aqui eu diria que sempre foi o grande calcanhar no nosso calcanhar de Aquiles no CACIC que é a identificação do hardware esse sempre foi um problema que a gente tinha no CACIC porque o componente que fazia isso ele era meio estranho vou dizer assim a gente não sabia muito bem como ele funcionava então a gente para resolver isso daí a gente implementou um sistema de coleta na verdade mais uma vez agradecendo ao Anderson que foi a pessoa que idealizou esse sistema de coleta implementou a primeira versão ele fez isso e nós pegamos o código dele e adaptamos para funcionar no novo gerente então essa funcionalidade aqui foi idealizada pelo Anderson você faz um relatório que é organizado em classes WMI isso dá um problema na coleta Linux porque o nome dos atributos não é necessariamente igual então eu trouxe aqui um exemplo onde você está fazendo um relatório de BIOS e você quer saber quem é o fabricante daquela BIOS basicamente dentre os vários atributos que tem aí você está selecionando um que é o manufacturing obviamente para alguns sistemas operacionais Linux o nome do fabricante da BIOS não vai ser esse mas esse é um desafio que a gente já tem tratado e eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente um resultado desse tratamento e aí ele vai mostrar para vocês por exemplo desse fabricante quais são os valores que ele encontrar então a gente tem Acer American Megatrends etc aí você pode gerar a lista de computadores depois que tem esse fabricante que você encontrou mais uma vez os relatórios por subrede eu dei o exemplo de BIOS mas isso vale hoje nós fazemos coleta de quem sabe o número sabe 11 classes chuta ninguém vai lembrar aí a gente coleta tudo até o teclado e o mouse a gente coleta que vem da máquina coleta tudo disco, memória monitor que eu me lembro tudo o que tem na máquina coleta hoje é até coisa demais na verdade todas as nossas demandas para esse ano elas são no sentido de facilitar a visualização das informações porque como a coleta cresceu muito ela acaba tendo muita informação para o gestor visualizar basicamente a gente coleta tudo essa é a regra básica da máquina aí você tem essa página aí que é a página que a gente mais usa eu diria que é o detalhe do computador nessa página do computador você tem todas as informações que o cacique coletou naquela máquina então você vai ter todos os softwares todas as classes WMI suas propriedades qual foi o último usuário logado ah, isso aqui é uma coisa importante foi uma demanda da área de segurança da PGFN para que a gente pudesse fazer o registro de todo o usuário cada vez que a gente se comunica com o gerente a gente registra qual é o usuário que estava logado na máquina naquele momento então de hora em hora isso é configurável lá na interface gerente você vai dizer lá cacique na hora que você passou aí quem é o usuário que estava logado ele vai dizer e vai enviar essa informação para o gerente então você pode ter um histórico de logins por usuário ou por estação de trabalho você sabe todo mundo que acessou aquela máquina aí você tem nome, IP de sobre rede hoje a gente está trabalhando muito com builds numeradas então tanto a gente quanto o gerente eles vão informar um para o outro qual é a versão deles para você poder fazer um controle então para quem estiver assistindo online e quiser baixar no GitHub a última versão que a gente está trabalhando lá no release é a 3.1.15 essa é considerável considerada hoje a versão estável do cacique deve ser o nosso terceiro release candidate a gente está tendo um probleminha para fazer a disponibilização da versão completa na comunidade por questões práticas do próprio novo portal que o Wagner falou então a gente ainda vai estar buscando uma forma melhor mas basicamente o nosso código está todo no GitHub e os builds dos binários estão todos na comunidade a gente faz questão não tem repositório escondido não tem código embaixo da meia não tem isso não o código que está em produção nos clientes é o mesmo que está no GitHub hoje em dia não tem diferença nenhuma vamos lá assim a gente desenvolveu também essa parte importante que é o cadastro de patrimônio você pode ou manualmente cadastrar o patrimônio do computador se você quiser ou você pode também a gente desenvolveu esse software que eu considero o software mais chato que eu já fiz na minha vida porque esse software é um pop-up ele abre na tela do usuário ele não fecha ele não move não acontece nada se você der reboot ele aparece de novo você só pode usar a máquina se preencher os dados de patrimônio não tem jeito a não ser que você seja dos anos 80 existe uma senha secreta que desbloqueia o pop-up mas eu não vou contar só os fortes saberão mas basicamente isso é pra que? pra você ter uma informação de patrimônio que fosse confiável a gente fez um primeiro levantamento de dados de patrimônio num cliente e o Ayrton Senna trabalhava lá a Xuxa era dona de máquina então como é que o gestor vai trabalhar com a informação dessa? esse pop-up ele vai buscar quem é o usuário que está logado na máquina direto na LIDAP já preenche tudo ele deixa bloqueado desbloqueado somente o campo patrimônio pro usuário preencher a gente também fez uma outra implementação que o problema dela é que deu certo como deu muito certo a gente teve que estender que a gente fez um acordo com a Itautec e em umas máquinas que foram na Secretaria de Direitos Humanos a gente pega o patrimônio direto da BIOS do computador então a Itautec colocou o número de patrimônio na BIOS o cacique foi lá coletou e gravou no banco de dados isso foi uma implementação específica que a gente fez bom o objetivo agora aqui era mostrar o básico também não sei quanto tempo que eu tenho então quantas e quais são as máquinas são conectadas nessa rede e quais são as informações que tem lá dentro dela e vocês devem estar se perguntando o que tem de novo por aí que a gente gosta de ver as novidades e um desafio a ser superado eu estava conversando isso ontem com o Lúcio que está aqui quando a gente desenvolve para o governo é que o software ele precisa ter alguém que sempre puxa ele para frente a versão que você está usando na sua casa do telefone dificilmente é a versão mais atual do Android porque lá na frente existe um time de desenvolvedores que está trabalhando em novas funcionalidades que ainda não estão prontas para ir para a produção então o nosso desafio enquanto desenvolvendo o software para o governo é de a gente conseguir manter esse foco no futuro ao mesmo tempo em que a gente entrega a versão estável que fica em produção isso é um desafio muito grande porque existe a questão da contratação existe a questão dos processos de desenvolvimento existe a questão do conceito de pronto que é algo que a gente sempre discute também mas o fato é que todo software precisa estar à frente do seu tempo para ele conseguir evoluir esse é um desafio que a gente enfrenta todos os dias e ele não vai ser fácil de resolver mas sim a gente está desenvolvendo coisas novas o tempo inteiro mesmo nesses momentos que são um pouco mais complicados então isso aqui por exemplo coisas que não existiam no cacique anterior acho que muita gente nunca viu essa tela então nós também fizemos financiado pela PGFN uma nova versão do software cocar que também foi desenvolvido pela data prev aliás quero agradecer de novo o Adriano sempre ajuda a gente eu fui ter uma conversa com o Adriano que era usuário do cocar e ele me disse assim cara o problema do cocar é esse aqui o cocar faz as coletas mas o script PHP fazendo as coletas fica muito lento ele não consegue dar a vazão que você precisa para monitorar todos os IPs de uma rede e a gente desenvolveu por um módulo que já está em produção em todos os clientes chamado autodescoberta de impressoras o que a gente chama de agente do cocar então esse é um binário que você coloca em qualquer ponto da sua rede ele vai no cacique verifica quais são as subredes que estão cadastradas e fica fazendo autodescoberta de todos os IPs daquela subrede quando ele faz a descoberta de um IP ocupado ele vai descobrir se aquilo é um computador se for um computador ele já identifica qual é o sistema operacional do computador ele vai identificar se é uma impressora de rede e ele vai depois identificar se é um ativo de rede genérico que é a última possibilidade se não for computador e não for impressora ele é um ativo de rede genérico essa informação ela fica num banco de dados local do que a gente está chamando de agente do cocar que quando ele termina a coleta ele vai lá e exporta para a interface do cocar para gerar esse relatório que nós estamos vendo aqui na tela que serve para impressoras então hoje o que a gente fez em produção mesmo autodescoberta das impressoras muita gente hoje está fazendo serviço de terceirização de impressão e a empresa que faz o serviço ela normalmente entrega um relatório e você não tem como auditar aquele valor para ver se está correto então o que esse software te fornece é a possibilidade de você auditar esse relatório ele faz na leitura do contador físico de todas as impressoras que tem no seu parque já está ativo há bastante tempo e eu diria que essa parte está bastante estável precisa dar um tapa no layout um termo técnico para ficar um pouco mais bonito mas como eu disse a planilha o CSV que é o que as pessoas realmente usam está funcionando bem hoje a gente já monitora em torno de 4 mil impressoras com esse software em 97 subredes diferentes então é um software que está bastante estável eu diria isso também novidades coisas que não tinha no cacique novo olha aí então um type aí de terrar e o que são outras novidades como eu falei autodescoberta de computadores ativos de rede impressoras isso já acontece hoje mas essa informação do computador ela ainda não é apresentada na interface do gerente do cacique a gente ainda precisa desenhar uma forma melhor para apresentar essa informação na interface a gente está vou chutar um número aqui o Eric vai dizer se eu estou mentindo 85% desenvolvido o deploy de software 85% concluído que era uma demanda uma das primeiras demandas do cacique que era você ter a possibilidade de enviar comandos e patches para a máquina do usuário ou até pacotes de instalação qualquer coisa isso aqui já está também na boca do gol a qualquer momento vai sair controle de remoção de software que isso é um problema sério que já vou dizer algumas fabricantes vão me detestar a partir de agora elas não fazem isso não existe nenhuma fabricante que eu conheça eu conheço bastante delas que faça remoção de software uma vez que você instala o software na máquina se você jogou aquele computador fora se você deu para alguém não importa para eles vai contar como se você já tivesse usado aquela licença então a gente vai ter no cacique a possibilidade de identificar os softwares que foram removidos da máquina justamente para que você possa questionar a fabricante de software esse é o objetivo final desse relatório isso aqui está em desenvolvimento vai ser o próximo release do cacique que está programado para o dia 11 a gente botou a data e eu esqueci está programado para os próximos 15 dias não me lembro a data vai ter um outro release já deve estar com isso incluído essa remoção de software que já está desenvolvido tanto lá do agente quanto lá do gerente e isso aqui foi uma demanda lá do ministério do planejamento que também a gente achou bastante interessante que é a coleta definida pelo gerente às vezes você não quer coletar tudo você quer escolher o que é possível coletar então a gente quer dar a possibilidade no gerente você informar quais são as informações da máquina que você quer que sejam parte da coleta essas são só as poucas a gente tem um backlog que dá uma página inteira dessas aqui que são coisas que a gente realmente quer fazer no cacique agora vem o ataque de oportunidade daquilo que vocês não estavam esperando mas eu já trouxe o supergerente do cacique já está pronto a primeira versão o conceito de pronto quer dizer vamos perguntar para o fiscal está mais ou menos está quase lá quase lá 90% 90% 90% do supergerente do cacique está concluído nós fizemos o piloto com 4 órgãos é 4? é? é? nós fizemos o piloto com 4 órgãos já exportando informações de software para o supergerente detalhe aqui não tem só cacique a gente também fez um piloto onde um órgão exporta dados oriundos do OCS Inventory para a interface do supergerente isso aqui já está deve estar em produção nos próximos dias esse supergerente o supergerente eu vou mostrar aqui qual que é o objetivo desse relatório assim que o botão funcionar isso o objetivo desse software é você ter uma coisa que eu acredito que nenhum outro país do mundo tenha que eu conheça que é o inventário central do governo federal que existe um decreto de 2002 que disse que o governo federal tinha que fazer seu inventário hoje a gente tem a possibilidade de coletar informações de inventário tanto do CACI quanto do OCS Inventory para mostrar num relatório único a princípio a gente está trabalhando com somente 6 informações no inventário central eu vou errar que toda vez eu erro sistema operacional BIOS memória processador disco switch de escritório essas são as 6 informações que a gente está trabalhando então a gente já tem todo um fluxo que o dado chega no órgão o gestor do órgão pode questionar o dado da coleta dizer se está certo ou se está errado ele pode enviar mensagens para os administradores do sistema e aqui eu trouxe um exemplozinho de um relatório de software que ele já gera e todo mundo gosta de ver um gráfico é o que a gente gosta gráficos e planilhas fazem todos felizes então está aí a gente também já tem uma interface gráfica bonitinha e aí agora a gente está em fase de conclusão do projeto piloto para disponibilização tem uma questão normativa que aí não cabe a gente entrar em detalhes aí já é mais com o Ministério do Planejamento que tem que ser resolvido mas isso é um dos sistemas que já foi desenvolvido nesse contrato e o que mais o que mais o que mais que nós vamos fazer o que mais o que mais isso é o que nos angustia o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer no futuro do cacique então existe uma questão contratual que é uma questão que qualquer empresa de desenvolvimento tem que passar e a gente vai passar também que nós temos dois grandes financiadores do projeto um é a PGFN e outro é o Ministério do Planejamento e o contrato com a PGFN está chegando ao final do Ministério do Planejamento ainda tem mais tempo que hoje eu diria que é o principal financiador desse projeto sempre foi e cada vez mais estratégico a gente tem que obviamente o que vai ser feito não depende da gente depende das demandas dos clientes nós temos algum projeto da empresa sim claro algumas coisas que nós queremos fazer por relação ao futuro do cacique então o que está no nosso backlog de 2015 para esse ano são essas melhorias no relatório de software a coleta personalizada e a autodescoberta de computadores que eu falei para vocês eu falei cacique deploy aqui mas eu acabei de inventar esse nome a gente nunca tinha falado dele que é envio de comandos e pacotes para a estação de trabalho é a primeira vez que esse nome aparece nem a equipe sabe acabei de inventar e uma outra coisa também que foi solicitada pelo Ministério do Planejamento também que é você poder enviar mensagem de aviso para a estação de trabalho do usuário fulano renova seu certificado digital fulano use o sistema de protocolo eletrônico fulano faça isso faça aquilo você poder enviar pequenas mensagenzinhas só para se comunicar com os usuários e aí existe algo que surpreendentemente eu diria tem tido uma maior aceitação do que eu imaginava que é o cacique na nuvem vamos ser realistas qualquer framework moderno o usuário comum aquele que precisa do cacique ele tem dificuldade em instalar ele tem dificuldade de instalar um instalador que seja next, next, next finish instalar banco de dados instalar servidor web configurar porto 80 para um usuário que precisa fazer um inventário pequeno de 5, 10, 15 talvez até 50 máquinas pequenas lojas pequenas empresas toda essa questão que envolve você instalar um framework e fazer a instalação dos agentes ela é complexa para esse público que é o que o Wagner falou aqui quando ele estava na mesa de abertura e eu até concordo com ele uma coisa que eu sempre teve no cacique todo gestor quando vê o relatório ele fica maravilhado se tiver algum gestor acompanhando a gente ele vai olhar isso aqui poxa, eu preciso desse inventário esse é o inventário que eu preciso porque ele tem que fazer inventário todo mundo tem que saber quantas máquinas tem no parque computacional mas normalmente quando ele passa essa demanda para a equipe técnica ele acaba encontrando resistências por várias questões a equipe técnica tem outras prioridades não é fazer inventário então o que a gente quer fazer? a gente quer dar a possibilidade de fazer inventário sem a necessidade de se preocupar com toda essa infraestrutura a ideia era hoje já ter aqui o famoso link maroto para liberar mas não consegui ficar pronto ainda vai demorar mais uma semana ou duas talvez mas a gente deve lançar um serviço ainda experimental para que você possa utilizar o cacique na nuvem que você não precise fazer download do sorte você possa estar lá no seu parque obviamente todos os códigos envolvidos em todas as etapas tanto lá do gerente lá do agente elas continuam sendo livres e a ideia é que o serviço ele seja bastante acessível mas isso é mais uma concordância com o que a gente já tem visto na realidade a realidade é essa as pessoas tem dificuldade em lidar com infraestrutura de internet não adianta a gente perguntar se o cara gosta ou não é uma realidade todo mundo quer o gmail que é grátis e funciona na nuvem e traz as mensagens que eles querem as pessoas querem o google drive querem dropbox eu não tenho coragem mas as pessoas querem e eles querem isso então como é que a gente vai lidar nesse mercado existe um desafio a ser superado que a gente não tem resposta para ele eu vou ser sincero que é o desafio da privacidade a gente não tem resposta para esse desafio hoje e eu não sei se existe resposta nesse momento mas eu acho que ela pode ser construída e ela é superável em algum momento que é a questão dos dados de inventário poxa você enquanto governo enquanto você vai colocar os seus dados na nuvem mas a partir do momento que você bota seus dados num servidor que não é você que administra é o fulano é o beltrano também a diferença não é tão grande assim então essa vai ser a próxima discussão quando qual foi o nome que o Lúcio falou SAS Software as a Service então o que a gente quer imagina que é o nosso maior objetivo para esse ano é fornecer a possibilidade de disponibilizar o cacique na nuvem como um serviço para que as pessoas possam fazer o seu inventário de forma tranquila sem a necessidade de instalar o software e eu aproveito o convite já que estou nesta casa que é uma casa de uma empresa importante para o cenário tecnológico do país e tem a presença de uma outra empresa igualmente importante para o cenário tecnológico do país que é a Dataprev que ajudem a gente no desenho desse projeto porque assim eu acho na minha opinião pessoal que não tem necessário que não reflete a opinião dos clientes nem mesmo da empresa que não conversei isso com todos os elementos da empresa que Serp e Dataprev eles tem muito mais a ganhar nesse modelo do que no modelo atual de serviço para os clientes que é muito mais custoso e difícil de resolver então se você consegue oferecer valor agregado através de um serviço na nuvem me parece que é estrategicamente mais interessante para as empresas então fica aí o desafio a dica sei lá como a gente vai chamar isso nós temos total interesse em colaborar como sempre fizemos desde o começo do projeto para que isso ocorra da melhor forma possível para todos os envolvidos tanto para os clientes quanto para o governo é claro e é isso para quem quiser fazer o download da apresentação estiver aí pela internet nesse endereço último aí no meu site já está disponível você pode fazer o download do pdf tem aí os meus contatos contatos da empresa onde vocês podem encontrar a gente para falar sobre o cacique tem só uma coisa que eu não falei que eu acho importante falar porque o maior desafio que esse projeto viveu desde o começo que é o projeto de você ter uma contratação de software livre que trabalhe com diferentes entes do governo o maior desafio que a gente viveu foi fazer a gestão dos interesses a gestão da comunicação e a forma que a gente encontrou para fazer isso é a forma mais simples que vocês possam imaginar tudo é livre as pessoas às vezes ficam colocando na cabeça de que ah fulano tem que concordar porque não sei isso o software nasceu livre o fórum de discussão é o mesmo da comunidade o repositório é o mesmo a documentação que a gente usa quando vai fazer a instalação nos órgãos é a mesma que está na comunidade então a forma o desafio que a gente vive não tem segredo é livre é livre é aberto e é transparente o que é mais importante tudo que se você algumas pessoas o Wagner citou o volume de investimentos e eu acho que essa é uma questão que o cidadão tem o direito de questionar o volume de investimentos feito no software trouxe o retorno esperado bom aqui é uma questão que você mesmo pode avaliar porque o software está disponível para que você utilize da melhor forma possível e é isso pessoal muito obrigado pelo convite ao SERP parabéns ao nosso índio 10 anos de uma vida turbulenta eu diria mas com o conflito é que existe o crescimento e que quem cresceu mais com isso fomos nós não tenho dúvida disso aqui mas aprendeu muito obrigado a todos e até a próxima a gente já me botou para trabalhar então quando a gente vai lá tu não pode nem respirar então eu vou só abrir para perguntas abrir para perguntas que a gente deixou uma fase de pessoas que queiram se posicionar tirar alguma dúvida com o Eduardo ou conosco já que estamos aqui também para perguntas de toda sorte e não sei se de repente David tem alguma coisa que já chegou aí pelo CISL que a gente também pode dar uma olhada não sei se o Twitter aí o Eduardo quer conectado 100% mas ele não contava com aquela outra energia que é da bateria é então alguém tem alguma pergunta alguma dúvida quer colocar alguma coisa aqui nesse aqui não sei tem acesso à internet aqui por quê você quer mostrar alguma coisa queria falar está aqui qual endereço operando ali para a gente se quiser que alguém vá lá já estão fazendo esse aqui é aquele mesmo de lá você está na empresa está no certo desculpa cara é muito complicado é muita tecnologia não estou acostumado com isso tem que digitar esse esquema aqui tem que digitar isso aqui só que tecnologia tecnologia é um negócio maneiro vou escrever errado é bom que está sendo gravado para a gente já só porque eu esqueci de falar acho que é importante deve ter muita gente acompanhando online então aqui é onde o repositório oficial como eu falei para vocês github.com barra lightbase barra cacique em breve ele será migrado para o novo portal de software pública a gente ainda está com os problemas técnicos mas essa aqui é a última versão cacique github.com barra lightbase barra cacique aqui essa aqui é a página inicial do repositório como eu falei só porque eu falei que tinha commit de hoje não tem o último foi 5 dias atrás não apareceu aqui que as vezes a gente dá push mas o commit é de antes então o github o git é uma coisa inteligente e aqui no releases aqui nesse link como todo projeto do github você pode acompanhar as últimas releases com a aprovação dessa versão algumas coisas vão ficar mais fáceis a gente está trabalhando para colocar o cacique no package manager do php para você poder instalar de coisas mais rápidas enfim de coisas mais rápidas então fica aí a dica para a galera que quiser baixar do novo cacique está aí obrigado Eduardo alguém tem alguma pergunta mesmo tem alguma quer fazer uma fala emocionada como a do Adriano ele disse que ia falar duas palavras você já viu dependendo do algoritmo que você usa pode ser PA pode ser PA ou PG tudo depende foi um bom algoritmo gostei do bem já que oi já pode tirar a vontade tem mas pode usar o púlp eu estou ali também aqui agora tem tem um aqui eles estão filmando alô boa tarde o cacique é um produto muito interessante Corinto sou muito grato de ter a oportunidade de trabalhar com ele e eu vejo que como algumas pessoas sabem minha minha luta é tecnologia nacional que nós já fomos muito fortes em software e com o tempo nós perdemos perdemos as ondas e existe uma nova onda agora chamada internet das coisas e o cacique ele se enquadra perfeitamente nesse conceito internet das coisas já que ele tem um agente e que controla o dispositivo e que ele consegue mandar mensagem consegue coletar informações consegue disparar comandos seria uma grande oportunidade para o estado brasileiro para o governo pegar esse projeto e transformá-lo não só em inventário de computador para inventário de qualquer coisa certo então é mais uma oportunidade que o Brasil está se deparando que nós já temos uma plataforma já bem consolidada no cacique para liderar esse processo no mundo a questão de inventário ela é muito importante porque ela é uma vulnerabilidade do ponto de vista governamental e estatal ela é uma vulnerabilidade como é que o estado vai colocar o inventário para ser controlado por produtos que ele não conhece por produtos que às vezes o código não é nem livre não é nem disponibilizado e essa é uma onda que está acontecendo no mundo ela não se sedimentou ainda e essa é uma grande oportunidade de usar o cacique para a internet das coisas então esse é um futuro do futuro mas é um futuro recente ela não está muito distante não porque nós com o QT quando nós trocamos o agente o QT ele já é apropriado para você instalar isso em tablet você trabalhar em smartphone você colocar em qualquer outra coisa qualquer outro dispositivo que tenha um mínimo de um sistema operacional pequenininho então é isso é o comentário obrigado Jairo é excelente o nosso presidente que fala muito da internet das coisas então com certeza essa sua ideia que eu por exemplo ainda não tinha ventilado chegará até ele mais alguém quer falar alguma coisa então queria agradecer ao Dave que o Dave que iria encaminhar com o encerramento ainda me deu esse presente não será tão longo quanto o da abertura mas eu queria dar dois relatos que eu acho que são importantes até para tem parte da equipe que trabalha no projeto aqui e até para reforçar uma divisão de dois momentos eu acompanho o cacique desde o princípio aí vale um parênteses de como às vezes a gente tem contato com ou uma questão filosófica uma forma diferente de trabalhar e a gente se sente contaminado por ela o cacique ele surgiu já com uma ideia de software livre porque quando a Dataprev resolveu fazer a migração de novel para Linux nós fomos obrigados a falo nós porque eu sou concursado da Dataprev não é dupla personalidade porque eu sou do SERP mas nós naquela época nós circulamos alguns estados do Brasil e nós tínhamos duas possibilidades naquele momento Goiás e Espírito Santo no estado de Goiás aqui pertinho em Goiânia tinha um técnico excelente chamado Jarbas Peixoto e o Jarbas ele dominava demais a tecnologia Linux talvez naquela época um dos profissionais que mais conhecia sobre Linux dentro da Dataprev ainda deve ser né ele é impressionante e vê que o tempo passa a gente não esquece das pessoas que são boas e do outro lado no Espírito Santo nós tínhamos o Clayson Bonato e o Anderson Petterly que já foi citado aqui várias vezes com muita vontade de fazer mas eles não eram os melhores e aí a decisão eu era o coordenador de imigração de software livre em 98 eu vi que esse tempo está passando e fui sucedido pelo Júlio Neves então são nomes conhecidos aí da nossa história e a decisão foi de nós fazermos no Espírito Santo porque a ótica foi vamos para aquele que está começando levando a informação daquele que sabe mais e aí nós convidamos os Jarbas para ir ao Espírito Santo em 2000 para nos ajudar em todo o processo de documentação a fazer a migração oficial de Novel para Linux que faria toda a migração das 180 máquinas com Novel na Dataprev naquela época para Linux chegando hoje sei lá deve ter mais de 500 máquinas não sei como é que está o parque hoje mas naquela época Clayson e Anderson que nunca tinham trabalhado com software livre nunca eles não sabiam o que era não sabia como se atuava em comunidade não sabia um belo dia me ligaram de volta e disseram Corinto a migração ela foi feita num tempo muito menor do que nós esperávamos eles deram o ok e eles perceberam o seguinte tem um problema que nos incomoda bastante e o Lúcio esnarrou esse problema do pessoal da área técnica que é muitas vezes ficar dando suporte remoto e às vezes ter que se deslocar o local após o remoto e descobrir que o problema que ele foi ao local ele poderia ter resolvido remotamente ou ter antecipado por conta disso de alguém que mora no Espírito Santo que é uma das menores unidades da federação sentiu o problema e se sentiu contaminado pelo software livre eles desenvolveram a ferramenta chamada CACIC então olha esse tempo lá atrás o que ela evoluiu até a fase de contratação então eu queria colocar no primeiro compartimento essa fase a fase voluntária a fase da necessidade a fase da demanda a percepção quando eu vim para o Ministério do Planejamento de que muitos órgãos precisavam de um sistema de inventário e aí surge o OCS Inventory que é uma ferramenta livre maravilhosa e o CACIC continua sobrevivendo com um nível de desenvolvimento menor do que o OCS então o OCS em algum momento avançou mais e aí de repente surge a fase do investimento vocês viram que o planejamento aqui falou em valores a empresa obviamente não deve falar em valores mas sabe os valores e eu vou dizer para vocês é impressionante com o que a gente fez com um terço de uma licença Oracle um terço de uma licença Oracle vocês podem dizer que tem licença Oracle de 800 mil vocês podem dizer que tem de 4 milhões mas eu uma vez fiz um levantamento estando no Ministério e tive informação de licenças de 3 milhões de reais que deve ter mudado o cenário óbvio mas vocês pensem que um terço de uma dessas licenças que o governo paga muito mais da casa de centena da casa de centena com um terço essa ferramenta deu um salto de qualidade invejável em dois anos então é muito importante que a gente saia com essa informação na cabeça e para o pessoal que nos acompanha pela internet porque aí obviamente estão trabalhando com outras aqui a gente é um pouco de casa todo mundo se conhece a gente não sabe quem está do lado de lá para quem está do lado de lá assim acreditem no potencial desses projetos financiem coloquem recursos públicos porque eu não sei para onde vai esse investimento dos 3 milhões dessa licença que foi paga mas pela forma que se trabalha com o cacique e diversas outras ferramentas pelo princípio que a empresa coloca não somos nós que colocamos porque a gente já coloca isso ele vai todo para o repositório então de alguma forma todo esse recurso que foi investido ele foi devolvido e eu já diria ao Wagner que não está aqui no momento mas está nos acompanhando pela rede eu diria a ele já valeu muito a pena porque se eu coloco um milhão num tipo de software que ele vai ser disponibilizado para a sociedade inteira e ele pode desdobrar em diversas outras iniciativas isso já valeu a pena gente já valeu a pena demais porque se a gente entra na ótica de que um milhão investido ele pode virar 10 de uma outra forma que é essa lógica que a gente tem que conseguir e é muito duro a gente perceber que só um contrato saiu eu acho que a transformação o desafio que a gente tem que continuar perseguindo e por onde um dia o microfone estiver aberto e agradeço ao David por ter deixado aberto para mim nesse encerramento eu vou poder dizer invistam dessa forma porque o diferencial é muito grande a gente tem que ter coragem para continuar assumindo isso em nome do SERP eu agradeço é bom ver essas duas fases é bom rever amigos é bom comemorar esse bolo de hoje foi aquele bolo surpresa que a gente faz dentro de casa mas valeu a pena demais tanto que nós tínhamos programado uma conversa de uma hora uma hora e pouco ela se estendeu muito mais se estendeu pelo que a gente queria falar na abertura se estendeu pela fala técnica que foi apresentada aqui da solução mas em especial para continuar dizendo que os sonhos não envelhecem e o SERP tem a honra de estar aqui trazendo a comunidade para comemorar 10 anos da comunidade cacique e conclamar quem nos acompanha pela rede em especial que seja do governo para participar do planejamento estratégico do software livre porque a gente fez em 2003 fez em 2007 fez em 2009 nós não paramos e nós não vamos parar tem vários artistas que sempre falam sobre o poder da voz e eu me conclamo a eles dizendo que só vão nós só vamos parar quando nos calarem enquanto não nos calarem nós não vamos parar gente muito obrigado em nome do comitê de software livre do SERP o Dataprev SLTI comemorar os 10 anos do cacique com vocês e com quem nos acompanha pela rede até a próxima isso aí a gente passa um terreno determinado isso aí se não tem que ter para ser responsiva né é isso aí está em isso obrigado tchau tchau tchau